Prefeito, não adianta pedir o povo pra não pular do barco O povo vai pular Na campanha tava liso, agora é o barãozinho Ele quer comprar tudo, sempre dar o seu jeitinho Prefeito, só pega, tu só pensa em ricar Nesse barco furado, o povo não vai ficar Tem dinheiro pra comprar gado e cavalo corredor Do projeto bom para o povo, você nunca apresentou Eu já pulei do barco, o povo vai pular também Nesse barco furado, não vai ficar ninguém Aproveita, aproveita, você pode aproveitar Em 2020 a mamada vai acabar Aproveita, aproveita, você pode aproveitar Nesse barco furado, o povo não vai ficar Aproveita, aproveita, você pode aproveitar Em 2020 a mamada vai acabar Aproveita, aproveita, você pode aproveitar Nesse barco furado, o povo não vai ficar Vai pular todo mundo, é Ninguém gosta de macacada Pisou da bola, o povo sai fora Só pensa em Ricardo, é Tandadinho Quando a campanha tava linda, agora é o barãozinho Ele quer comprar tudo, sempre dar o seu jeitinho Prefeito Sapeca, tu só pensa em Ricardo Nesse barco furado, o povo não vai ficar Tem dinheiro pra comprar gato, cavalo corredor Projeto porra o povo, você nunca apresentou Eu já pulei do barco, o povo vai pular também Nesse barco furado, não vai ficar ninguém Aproveita, aproveita, você pode aproveitar Em 2020 a mamada vai acabar Aproveita, aproveita, você pode aproveitar Nesse barco furado, o povo não vai ficar Aproveita, aproveita, você pode aproveitar Em 2020 a mamada vai acabar Aproveita, aproveita, você pode aproveitar Nesse barco furado, o povo não vai ficar Legenda Adriana Zanotto